O Ibama restringiu o uso de alguns agrotóxicos que podem prejudicar colmeias inteiras de abelhas. Agora, após um detalhado estudo, alguns produtos estão sendo reavaliados e podem até ser retirados do mercado. Tudo para garantir equilíbrio ambiental e vida longa às abelhas. Seu Angelino cria abelhas. É um trabalho minucioso e que exige muita dedicação e cuidado. Cada colmeia dessa tem em média 80 mil abelhas. A produção se divide em 10 fazendas espalhadas pelo Distrito Federal. A cada ano, essas colmeias produzem 3 toneladas de mel. E neste ano em especial, a produção superou as expectativas do seu Angelino. Esse ano, como as chuvas estão mais tardias, eu terei uma terceira colheita de mel. As minhas colmeias estão carregadas, semana que vem eu vou fazer uma colheita aqui. Já estou na terceira do ano. Só que nem sempre foi assim. Há dois anos, um avião de pequeno porte despejou agrotóxico numa plantação de batatas aqui próximo. O problema é que o veneno chegou até aqui. Resultado? Mais de um milhão de abelhas morreram. Veneno, uso de agrotóxico e abelhas não combinam. No meu caso, houve o prejuízo, mas também eu fui atendido no meu pedido de evitar o uso do veneno na minha região. Quando um acidente desse tipo acontece, o prejuízo não é só do apicultor. As abelhas fazem o transporte de pólen das florestas, um processo que garante a multiplicação das plantas. Por isso, o Ibama fez uma pesquisa para entender melhor os impactos dos agrotóxicos nas abelhas. O estudo apontou desvio de comportamento e desorientação dos insetos, o que dificulta a localização do alimento pelas abelhas. Além disso, o trabalho vai ajudar a reavaliar o registro de alguns produtos agrotóxicos que estão hoje no mercado brasileiro. Passamos então a fazer os estudos, exigir novos estudos para as empresas. Estamos hoje na fase de avaliação desses estudos. E após a conclusão do processo de reavaliação, nós vamos então determinar se esses produtos continuam no mercado, se continuam com novas restrições, se essas restrições do tipo proibição da aplicação aérea vão se manter ou vão ser revistas. E, naturalmente, para cada cultura, para cada alvo, nós teremos que tomar uma decisão distinta em relação à manutenção do registro desses produtos. Trabalho que vai ajudar a garantir as abelhas na colmeia, a plantação na agricultura e, é claro, o mel na mesa. Trabalho que vai ajudar a garantir as abelhas.